Tome cuidado com o que habita ao seu redor, pois em alguns lugares do mundo uma perigosa entidade habita. Seu nome é Kiwig. O Kiwig, traduzido por inclinado, é uma entidade popular nas Filipinas. Trata-se de uma daquelas criaturas traiçoeiras que vivem durante o dia entre as pessoas como seres humanos comuns. Mas à noite assumem uma forma monstruosa, a de um animal como um cachorro, gato ou javali, sempre da cor preta e com olhos flamejantes e pelos emaranhados. Além disso, possui as costas curvadas e inclinadas e a cauda torta. Quando assume a sua forma monstruosa, essa criatura sai pela noite em busca de algum humano para atacar e se alimentar. Ele encontra a vítima e assim que a vê, pula sobre ela diretamente no pescoço, mordendo-a até a morte e depois a devorando. Dizem que os Kiwigs caçam especialmente humanos que dormem, pessoas que viajam sozinhas ou que andam ao ar livre depois do anoitecer. Além disso, ainda se alimentam de gado e aves. Além de sair para caçar, se diz que os Kiwigs também rondam por casas durante a noite. Principalmente as casas suspensas que existem nas Filipinas. Ali rondam especialmente casas onde há uma pessoa doente ou à beira da morte. E então lambem essas pessoas. Por algum motivo. Se diz que essa criatura tem preferência por mulheres grávidas e crianças. Principalmente as que choram muito. Pois o choro provavelmente a irrita. Mas há uma peculiaridade. Essa criatura costuma não atacar pessoas que tenham cabelos longos e soltos. Alguns dizem que isso se deve ao fato de o cabelo cobrir o pescoço, que costuma ser o alvo principal dessas entidades. Durante o dia, os Kiwigs são pessoas normais. Mas na verdade, há algumas formas de identificar se uma pessoa é ou não um desses seres. Dizem que essas pessoas possuem uma postura curvada e olhos vermelhos. A postura seria devido ao hábito dessas criaturas de entrar sob as casas das pessoas. E os olhos vermelhos é por ela não dormir à noite. Quando assume sua forma monstruosa e sai à caça. Para evitar essa entidade, é recomendado o uso de vários itens. Geralmente alho, sal, cebola, vinagre, gengibre e uma fruta das Filipinas chamada de calamance. São detestadas e temidas pelos Kiwigs. E podem funcionar até mesmo como amuletos para evitá-los. Então tome cuidado com os Kiwigs. Essas entidades são criaturas muito perigosas durante a noite. Se diz que qualquer pessoa pode se transformar em um Kiwig caso consumam algum alimento contaminado. Com a saliva de um desses seres. Então tome especial precaução quanto ao seu alimento. Nunca se sabe quem pode o ter tocado antes de você. Por último, mais uma dica para sobreviver ao Kiwig. Se diz que eles detestam e evitam arraias. Pois caso um desses animais marinhos o atinja. Sua forma humana será imediatamente revelada. Boa sorte.